e vamos ser bem-vindo a ronda então é o cano enclave comercial é tão pequeno acho que tem um pequeno né bom chegamos em ronda agora está achando um lugar para comer para poder falar para poder né aparcar é estacionar viu gente para poder aparcar lá muito e a banda está doendo já aqui parece um centrinho acho que esse negócio da sociedade é isso o conjunto histórico artístico centro urbano na frente então a gente vai falar do centro urbano a gente já mete um aqui né na taça aqui já na bagulha centro histórico não é isso a gente está muito pulado dá um cheiro bom hein choro bom significa duas coisas ou que a gente está com muita fome ou que é bom mesmo eu também estou querendo comer carne não aguento mais comer peixe esse é o escape na cidade em ronda escape na cidade em ronda espanha mais ou menos 110 quilômetros de málaga que fica mais ou menos a três horas de madrid isso aqui fica mais ou menos a uma hora de mala essa cidade ronda é uma cidadezinha que é encravada num penhasco parece nós pegamos uma serra muito bonita para chegar aqui agora a gente está dentro de ronda estamos indo por conjunto artístico histórico centro da cidade enfim vamos indo para ver onde a gente chega onde a gente pode ir a gente está visitando a cidade mesmo o que acontece é que a gente está com fome agora são duas e meia da tarde a gente não comeu ainda não almoçou duas e meia da tarde aí no brasil eu já vou estar no brasil quando esse filme subir porque eu vou editar lá vamos ser duas e meia da tarde ah aqui achamos alguma coisa hein a gente achou alguma coisa por aqui por aqui parece que é onde que a galera come as cervejarias é aqui é o centro histórico da parada as escutas as escutas tem para todo lado mesmo que impressionante vc 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 Onda, assim com a R. Ali pra baixo também tem coisa. Vamos descer. Opa! Vai de trás dele? Será que você vai dar a ré nessa porra? Essa baca da caralho aí. Vamos descer. Aqui parece que é uma mão só, mas não é, viu? É duas. Olha a Mercedes de novo. Eu falei ela a Mercedes de novo porque aqui tudo é não a Mercedes. Aqui. Só que eu desço aquela rua, vamos nessa aqui, ó. Essa aqui deve ser, parece uma avenida principal deles. Peluqueria, é, cabeleireiro. Aqui deve ser a Praça de Touro. Toda cidade espanhola tem uma Praça de Touro. Olha a Praça de Touro. Que é onde tem as touradas. Dizem eles que agora não tem mais as picadas, né? Eles não furam mais os touros. E as pessoas vão assistir, ó. Matiu, você tá foca também. Hã? Bom, vamos parar. A mulher já tá pensada, né? A mulher. Ela já quer parar. Ah, aqui. Aqui é onde que eu queria passar. Ali é a cidade velha. Que tem aquele precipício. Sabe da foto? É aqui, ó. Ó. A altura que é isso. Aí a gente vai tirar uma foto ali depois. Dá um jeito de parar por aqui pra almoçar por aqui. Nessa parte aqui da cidade velha. Olha que coisa linda. Lindo, hein? Depois eu volto para ali e a gente vai no meu restaurante ali pra comer. Ó, aqui das Ruelinhas. Aqui é o centro histórico da parada. Beleza. Aqui é até asco mesmo. Vai muito agradável. Muito bonito. Muito bonito. E aí, ó. Bem, não sabia que ia ser. Nesta parte. Nesta parte. Nesta parte. Nesta parte. Parece que nunca. Valgo a valorar. Nesta parte. Nesta parte. Nesta parte. Nesta parte. Ah, vamos comer por aqui? Tá, então vamos lá. Vamos voltar, então. Lá pra cima, você tá dizendo? Não, vamos lá então. Olha o castelo deles. Galera, vocês estão vendo que eu tô vendo, entendeu? Eu tô quieto, por quê? Porque eu tô deslumbrado com a parada. É legal ficar de pé de moto. Na minha não dá pra ficar de pé. Agora eu tô ficando de pé nessa aqui. Por aqui. A gente para em qualquer lugar a moto, todo mundo para em qualquer lugar. Parar do lado de um restaurante que a gente for comer. É legal. Música Tem que comer por aqui, você está dizendo? É bom Música Que lindo O cara que está andando Bom, então é isso aí galera Nós vamos parar aí pra comer Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aqui a gente parou as motos aqui O pessoal parou as motos aqui E esse foi mais um escape na cidade Abraço Tchau 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 Tchau